Aí os caras mais espertos, em particular o De Gaulle, começaram a trocar esse papel que recebiam pelas empresas que passavam a ser americanas em vez de francesas. Ele começou a comprar o ouro, trocar os papéis em ouro. Outros países começaram a fazer o mesmo, o Nixon foi obrigado em 71 a sair fora do sistema e rompeu. A partir daí seria o paper gold, ouro de papel, porque os americanos diziam, olha, a nossa economia garante. O fato é que eles financiaram a guerra do Vietnã e sucessivas guerras até o Afganistão, simplesmente emitindo moedas, gerando um gigantesco déficit, estão fazendo uma farra no resto do mundo. O que resta de força dos Estados Unidos? Você tem, evidentemente, o que o Paulo mencionou, o gigantesco sistema militar industrial, certo? Isso é... Eles têm mais investimento militar do que todos os outros países do mundo juntos. Esse é o nível. Eles têm cerca de 700 bases militares pelo mundo e eles consideram que o mundo é deles, que eles são a democracia, eles são o modelo que os outros países têm de seguir. Obrigado.